2, 3, 1, e agita na moral 2, 3, 2, 3, 1, e agita na moral E agita, e agita na moral Porro do progresso é bote internacional Porro do progresso é bote internacional 2, 3, 1, e agita na moral 2, 3, 2, 3, 1, e agita na moral E agita, e agita na moral Porro do progresso é bote internacional 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 Porro do progresso é bote internacional